O trabalho de equipa é muito importante, pois permite atingir os objetivos de forma mais eficiente através da união dos esforços, habilidades e conhecimentos dos membros individuais da equipa. Vejam um perfeito exemplo do que é um trabalho de equipa. Pois, é disso que o trabalho de equipa é muito importante e é a verdade. Esqueci me foi de dizer que em todas as equipas há sempre pelo menos um que só faz merda. Mas este vídeo é uma excelente lição para os mais novos, para quando forem trabalhar para as empresas e mais não sei o quê, saberem o que é na realidade um trabalho de equipa. E em poucas palavras, o trabalho de equipa é assim. 1. Se unirem os esforços e trabalharem em equipa, é mais fácil arranjar formas criativas de atingirem os vossos objetivos. 2. Quando a equipa atinge o objetivo, ganha o prémio. 3. No fim, quando finalmente o trabalho está pronto, aquilo é cada um por si para tentar ficar com os louros. E quem se lixa sempre é a pessoa que realmente faz o trabalho tudo. 3. No fim, quando finalmente o trabalho está pronto, aquilo é um por si para tentar ficar com os vossos. 4. No fim, quando finalmente o trabalho está pronto, aquilo é um por si para tentar ficar com os vossos.